Salve, salve, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Um vídeo que vai dar uma certa treta, tem meio que um elemento de treta, porque é sobre a minha participação no Guia Politicamente Incorreto, que vocês talvez tenham visto, começou a passar no canal History, apresentado pelo Felipe Castanhari, e é baseado no livro do Leandro Narlok, o Guia Politicamente Incorreto da História do Brasil. O Narlok é uma tentativa de, enfim, fazer uma história do Brasil sem heróis, sem mocinhos, desconstruindo clichês, jogando por terra figuras que viraram meio que ícones do lado bonzinho e que, na verdade, não seriam tão bonzinhos assim. A série está dando uma quantidade considerável de rolo, porque algumas pessoas importantes que foram entrevistadas, como dois escritores aí, o Lira Neto, que é biógrafo do Getúlio Vargas, e o Laurentino Gomes, que escreveu 1808, outros livros sobre a História do Brasil Império, disseram, olha, a gente não foi informado de que seria a série sobre o livro do Narlok, ou baseada no livro do Narlok. O Narlok tem uma reputação polêmica entre historiadores, gente mais especialista, então, aparentemente, eles não queriam ficar associados ao nome do cara, ao termo Guia Politicamente Incorreto, por isso que eles se sentiram ludibriados. No meu caso, e no caso também do Pedro Doria, que é outro jornalista que escreve sobre a História do Brasil, lá do Rio, a gente foi informado, avisaram pra gente, só que a ideia, quando conversaram comigo, vieram, inclusive, filmar aqui, nesse escritório, onde eu estou filmando agora, falaram pra mim, olha, a gente tá usando o nome da série de livros do Narlok, o Narlok vendeu os direitos pra produção da série, mas a ideia é fazer uma coisa, vai vir todos os lados, uma coisa que não seja uma reprodução pura do livro, e dar espaço pra todas as visões. Eu falei, não, legal, porque eu tenho críticas, em especial, fiz no meu blog no passado, e já falei isso pro Narlok, a gente tem algum contato profissional, eu tenho críticas, por exemplo, no livro sobre História do Brasil dele, a maneira como os índios foram retratados, toda a questão do Brasil pré-cabralino, e do contato com os europeus, que é o tema do meu livro, 1499, como vocês têm visto recentemente nos vídeos aqui pelo canal. Então, eu tenho críticas, eu queria fazer também essas críticas a esse ponto, então, sem atacar, mas realmente dando essa outra visão, esse outro lado. Beleza, gravamos, isso foi em dezembro do ano passado, eu fui assistir o episódio no sábado, e eu senti que a visão acabou realmente muito puxada pro lado do livro do Narlok, ficou uma coisa realmente unilateral, sem nuances, sem complexidade, e que, se por um lado derruba certos clichês, você cria outros, e você não dá uma visão realmente equilibrada, interessante e correta do Brasil, da história do Brasil, em especial nessa fase pré-histórica, e depois o contato com os europeus. Então, ponto por ponto, vou falando aqui agora o que eu acho que não deu certo, o que eu acho que realmente não refletiu a minha visão e a visão que eu acho que é de consenso sobre o tema. Primeira coisa, é meio que uma bobagem, eu não sei porque eles puseram isso no começo do episódio, tá lá um cara chamado Davi Coimbra, que eu não sei quem é, não sei qual é a qualificação dele pra falar sobre esse tema, mas o cara vem e fala que Neandertais e Homo Sapiens, 100 anos atrás, 50 anos atrás, não tinham família, não tinham casamento, era tudo festa, não sei o quê. Assim, pelo que eu sei, a discussão antropológica é longa porque você não tem evidência direta desse tipo, lógico, mas grupos familiares são uma coisa bem antiga na nossa linhagem, porque a ideia é que pra você conseguir criar crianças que tenham um tempo de maturação tão longo quanto o nosso, você precisa de algum tipo de união mais ou menos estável entre homem e mulher, e desse núcleo familiar, que não é exatamente a nossa família nuclear atual, mas que era um núcleo familiar. Então, não sei de onde veio isso, o cara tirou medo do bumbum dele, mas provavelmente está errado, tá? Segundo ponto, foi o ponto no qual eu mais apareci nesse primeiro episódio, no segundo bloco, se não me engano, falando sobre a extinção da megafauna aqui no Brasil, né? O último vídeo aqui no canal falou bastante da megafauna, esses grandes mamíferos, né? Cavalos, ursos, lhamas, mastodontes, pixas gigantes que existiam aqui até o final da Era do Gelo, e quando o homem chega por aqui, esses bichos desaparecem. Realmente, tem uma corrente forte de pesquisa falando da provável intervenção humana da ação do homem, dos ancestrais atuais indígenas, 10 mil anos atrás, mais ou menos, pra extinção desses bichos. O problema, e se eu não falei na entrevista, eu não lembro se eu falei, mas eu deveria ter falado, faço até uma mea culpa agora, mas era uma coisa que dava pra ver em outras pesquisas por aí, em outros estudos por aí. No Brasil, tem muito pouca evidência direta da caça de megafauna pelos paleoíndios, ou paleoamericanos, esses primeiros povos que chegam aqui que provavelmente são ancestrais, ao menos parcialmente, dos índios atuais. Não tem muito dado, claro, mostrando, ó, tipo, não tem uma prínquisa gigante com uma lança enfiada na barriga, não tem um cavalo primitivo com uma vértebra do pescoço cortada por uma faca de pedra dos paleoíndios, então, era uma nuance que seria importante colocar. Tem muita gente que acha que as mudanças climáticas, né, o fim da cenária do gelo mais fria e mais seca, e o aumento de condições mais chuvosas e mais úmidas, e também mais quentes, poderia ter influenciado também na extinção da megafauna ao fechar ambientes. Era um bicho de animais mais, de ambientes mais abertos, né, tipo savana, cerrado, e se com uma expansão das florestas, esses bichos perdem o habitat, também seria um fator para se extinguirem. Isso tinha que ter sido colocado e não foi. Isso foi um problema sério, eu acho. Outro ponto bem importante que foi abordado de um jeito errado, eu acho, bateram muito na tecla o tempo todo de como a agricultura indígena original, digamos, era destrutiva, né, derrubada, sumária de mata, uso de fogo, tal, usava o terreno por algum tempo, ficava alguns anos ali e partia para outro lugar até derrubar toda a mata você não ter mais nenhuma mata primária no país. Essa visão, ela é no mínimo enviesada, unilateral, por alguns motivos. Primeiro, tem uma discussão grande hoje na literatura de arqueologia, se realmente os índios conseguiam fazer essa derrubada de grande escala da mata com o machado de pedra, que era um negócio muito trabalhoso, tá, precisava de muito, muito tempo para você conseguir derrubar uma árvore grande, tá, imagina uma área grande para você derrubar tudo e plantar. Tem gente que aponta que provavelmente o machado de metal trazido pelos europeus é que permitiu o surgimento dessa técnica de derrubada e queimada que a gente chama de coivara hoje, tá, que talvez coivara não existisse, pelo menos nesse formato que a gente conhece hoje, antes do contato. Precisava ser dito, não foi. Outra coisa importante é que essa visão de nomadismo, tal, seminomadismo, planta um pouquinho, tal, derruba, volta, depois vai embora, cria outra aldeia depois e vai derrubando e tudo mais, é uma coisa que talvez fosse típica dos tupis, dos grupos tupis do litoral brasileiro, que são os primeiros que são contatados, mas no Brasil vocês sabem que é gigantesco e não tem só litoral. A gente tem um monte de evidência, realmente um caminhão de evidências de outros lugares, na Amazônia, na região sul, em outros lugares, de que você tinha provavelmente sim populações que eram sedentárias, que os caras construíram aldeias grandes que ficavam lá por longos períodos, usavam a mesma região pra plantar, inclusive acabavam construindo, entre aspas, o seu próprio solo. Que é a tal da Terra Preta, um solo que tem bastante carvão queimado devagarzinho e outro tipo de matéria orgânica, que é um solo bastante fértil. É um solo antropogênico que foi criado na época antes do contato e ainda hoje é fértil. Então, casar isso com essa ideia de que a Índia era tudo nômade não faz sentido. Isso realmente é um quadro incompleto e no limite errado mesmo. Seguindo essa mesma linha, outra coisa que dá meio, você fica meio assim, tudo bem, a gente tá falando do momento do contato, mas também falou do período anterior ao contato, então dá pra tratar desse tema, que é a diversidade dos tipos. Tipo, a Índia é tudo igual? Não, Índia não é tudo igual. Tinha mil fucking línguas diferentes sendo faladas aqui antes do contato, galera. Ainda hoje a gente tem 150 línguas, pelo menos. Então, e culturas muito diferentes. Então, qual que era o índio da época? Tudo bem, o Cabral e os caras que vieram um pouco depois encontraram os tupi, mas você tinha os tupi que eram seminômades e eram antropofágicos, aí você tinha lá na Amazônia grandes navegantes que construíam aldeias gigantescas com superestradas, como é o caso dos povos do Xingu. Você tinha chefes caingang, acestrais dos caingang lá no Planalto Gaúcho construindo monumentos de terra no alto de montes. Você tinha caçadores-coletores no Pantanal. Você tinha uma diversidade imensa. essa coisa de você botar todo mundo num modelinho só pra dizer os europeus eram assim e os índios eram assim, de novo, na melhor das hipóteses incompletas enviesadas ou na pior das hipóteses erradas? A última coisa vai parecer meio picuinha talvez, mas não é. Chega um momento lá que o Narlock fala tanto os índios não têm preocupação ambiental como é muito comum você achar índio vendendo papagaia, vendendo espécie silvestre ilegalmente pra turista e tal. Assim, em primeiro lugar faltou dizer quais índios onde exatamente que ele está falando. Em segundo lugar, beleza, isso aí chama evidência anedótica é basicamente caos legal, caos são interessantes causos dão uma outra visão da realidade e tudo mais mas caos não é estatística caos não é o quadro global então o fato de haver esses casos realmente muita gente depois no twitter até comentou com ele citou que sabia dessas histórias de índio vendendo e tal realmente deve ser comum mas o problema é o que isso representa no universo digamos do tráfico de animais silvestres no Brasil isso é preponderante isso é 10% é 5% é 90% tipo não tem silêncio é significativo porque você jogar isso só pra você criar um certo estereótipo cultural sem você quantificar é muito complicado tá e o que a gente tem quantificado sim isso tem caralhadas de estudos desculpe o palavrão tem muita coisa sobre isso e tá claramente medido e quantificado e tudo mais é que sim existe uma associação muito forte entre a presença de reservas indígenas e a diminuição do desmatamento e das queimadas tá em geral quando você tem uma reserva indígena no lugar a taxa de desmatamento de queimada tende a ser muito menor isso no Brasil e no mundo todo tende a ser muito menor do que fora tá então nas populações do presente de novo frisando pra não dizer que eu tô generalizando agora né mas pelo menos na situação atual no presente existe sim essa correlação entre a presença indígena e um ambiente mais preservado por N fatores a gente pode discutir os fatores aí mas que existe ela existe então você usar uma evidência anedótica pra tentar derrubar uma coisa que tá bem estabelecida por dados eu acho um pouco complicado tá por enquanto é isso resumindo eu não fui enganado não fui ludibriado não acho que os caras sejam traidores né sacanas pelo menos comigo né comigo os casos das pessoas entrevistadas é outra história não posso aqui botar a mão no fogo nem defender ninguém pra nenhum dos lados mas de novo a importância de você fazer uma coisa desse tipo legal fazer uma história mais divertida uma história que derrube os heróis que sejam falsos heróis isso é super legal fazer mas é pra fazer faz direito faz ouvindo os vários lados e mais do que isso ouvindo os vários dados né ouvir dado ouvir gente falando é fácil ouvir lado ouvir gente falando é facinho agora você olhar pra questão de maneira ampla com os melhores dados que é o que a ciência costumou fazer é outra história né galera pessoal por enquanto é isso desculpem encher vocês com isso vamos ver quem sabe nos próximos episódios a coisa ficar mais legal melhor vamos ver vamos continuar acompanhando aqui tá bom obrigado a todos pela presença pela atenção como dizem os elfos na marie adeus tchau 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 Abertura